Nossa senhora, tem vida melhor galera? Olha isso aqui Tem como não, né? Galera, acompanha o vídeo Acompanha o vídeo, que Deus abençoe, vai pegar preço Nossa, top né? Olha a imagem, tá top Vocês tem que ver o jeito que tá essa varinha embodocada É o eletricista, cara É o eletricista? É É o eletricista, cara Fala rapazes e raposas, beleza? Tá iniciando mais um vídeo aqui no canal Alfa Pesca, hein? Luizão tá junto sempre, troca Não tem como Vou dar uma fogueirinha aqui Tá iniciando os preparativos pra pescaria noturna, hein? Será que vai dar bom, galera? A azisca, nossa senhora, teve ação demais Eu tava falando, galera A azisca hoje teve ação demais Pegamos muito peixe pequeno Gravei alguns Porque não adianta gravar tudo também, né? Se fosse gravar tudo Tem Uma hora Pegando só peixe pequeno E é isso Agora vai estar permanecendo aí mais um pouco Tem bastante isca Vou trazer a fogueirinha ali Vou trazer a fogueirinha ali Olha lá, ele vai pegar os peixes Pra vocês verem, galera Eita, que vai dar bom, hein? Vamos lá, pão Resulta Os lambari Lambari, que alto Tira que perde o fogo aqui Vai estar mais claro Olha aí, galera Tá escuro, vai estar meio complicado Só assim Tem bastante lambari Se tiver uns 30 aqui, eu não vi nada, galera Mas já usou bastante Olha isso Bora pescar Valeu O Luiz é o do bom dia, hein, galera Já saiu o primeiro, pelo menos, né? Tirou o dedo? Tá, cara Hoje, vamos desculpando aí Mas vamos perdoar não A esposa tá duvidando Que leva peixe Esse tamanho aqui, eu sócio, mas... Quase apanhando a mulher, galera Aí 30 foi grande Ó, vou pegar o primeiro, hein, galera Ah, tá Lambarizão Vai pra isca, vai pra isca Se não for pra isca, vai pra panela Agora tô com uma chumbada Dando uma chumbadinha, mas Daqui a pouco eu vou pescar sem chumbada Pra poder estar pegando os lambari também Não, mas eu tô pescando chumbada É? Nossa Vamos dar um pouquinho Um pouquinho um pouco mais Olha isso Um pouquinho mais pesado Olha o lambari Olha isso Olha isso Olha a boca Olha o lambari Hoje tá bom, hein, galera Já gostei, já gostei, ó Nem coloquei outro lá dentro Já peguei outro Bora pro vídeo Acompanha que hoje vai dar bom, galera Eu achei que era um bruto, hein, galera Mas vai entrar o bruto Aguardem que vai entrar o bruto Como que foi a posição da câmera, galera? Fiz uma gambiarrinha Olha, encantou ali já, hein Fiz uma gambiarra aí pra Pra deixar o celular parado e ir gravando, né Um tripé O tripé gambiar E hoje nós tá testando ele Pelo jeito vai dar bom Porque o peixe tá comendo, hein, galera Ó, mais um Bora, deixa eu mostrar aí perto Os outros nós mostrou Vou mostrar esse Aí, galera Top Vai pra isca Esse aqui vai render um Monstro Um vitelo, galera Fica com o vídeo aí, galera Olha aí As piranhas já comem o rabo Mas não dá mole, não Boca de Joana, galera Vai pra isca também Aquele dia a cachorra bateu Ela foi numa dessa Lá embaixo Paz Pensa num bichinho que tá comendo hoje, galera E ele vai comendo E nós se divertindo Olá, galera Boquinha de Joana Vamos jogar lá E vamos ver se ela volta E aí, galera Não, não, não Deixa eu mostrar você primeiro Vocês conhecem esse peixe aqui Esse aqui é o famoso pirandirá Filhotinho ainda Pirandirá Cachorra larga Filhote, né Estamos pescando lambaria aqui Ela entrou aí Vou gravar pra vocês Vamos estar soltando Esse aqui é o que o Fábio Baca Pega lá, ó Aquelas gigantes Aqueles peixes monstros Coisa linda Vamos lá Foi pra vida Faltando de lambariga, né Ai, como eu queria enfiar Esse telefone dentro d'água Bom, galera Agora, né Vai estar mudando a posição da câmera A câmera tá ali Tá posicionando ela ali E vamos ver se nós pegamos mais peixe aí Pra estar gravando pra vocês, hein O Luiz já perdeu uma ação hoje Devia ser grande Uma cachorra, uma bicuda Um peixe bom Coração foi na boca Não foi não, Luiz? Eu tava maluco A adrenalina É top, né, velho? É top E ele não tem Estourou a multifilamento, né Estourou a multifilamento, galera 0,20, né Pina também É, mas multifilamento já É normal, né Né Bom, galera Não tive a chance ainda de pisgar uma Mas Já pisgou, né A experiência aqui É pouca Bem agradável A experiência é pouca Mas ele vai ganhando com nós, galera Vai aprendendo E eu vou aprendendo com ele Que ele que é o Pega os piaus Vamos ver se nós pegamos um peixe bom Pra estar mostrando aí Acompanhe o vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilhe com o amiguinho Com o papagaio Com o cachorro Com a vizinha Fala tu Alfa Pesca É o seu novo missionário Aí, ó Chama Mas é isso, galera Bora pro vídeo Tamo junto Muito obrigado aí A cada um que tá acompanhando Que tá se inscrevendo E é isso Só bora Se Deus abençoe Hoje nós vamos mostrar peixe bom Pra vocês Valeu E aí, galera Saiu o primeiro, hein Finalzinho da tarde Já foi sair esse piaus Mas tá bom Quantidade de lambari Que nós pegamos hoje Eu nem gravei mais Porque tava pegando demais, galera E aguarda aí Que nós vamos pegar mais, hein E aguarda aí E aguarda aí E aguarda aí E aguarda aí É chorão, galera Mas é que diverte é que chorão, né Nós sorria que chorão Olha só a varinha Não pega a varinha, galera Vocês tem que ver o jeito que tá essa varinha É o eletricista, cara É o eletricista? É Nossa, galera, olha o que que saiu Nos últimos minutos do segundo tempo Não dá de pegar na câmera ainda, galera Olha ele aqui Olha isso aí, galera Tá maluco Chama Vamos lá na ponte pegar uma visão, galera Virar aqui a câmera Agora ela vai tá indo Tá indo na ponte Tem uma lá, ó Mas não é aquela lá, não Onde você está vendo a luz tem uma Só que ela vai em outra ponte Eita, que eu não quero tomar um choque desse bicho, não Mas vai em outra ponte Vai na ponte do Rio Mergaço Aqui nós estamos no Rio Pimenta Sai mais de perto Eu tô muito abrindo esse bicho Chegando lá, nós volto com vocês Beleza? Valeu Galera O telefone tá acabando a bateria Tá com 1% Mas de qualquer forma Nós vai lá na ponte Se pegar Nós vamos tá gravando com o celular do Do Luiz Às vezes a qualidade fica um pouquinho inferior Mas não tem problema não O importante é nós registrar o peixe pra vocês Beleza? Agora nós vai tá juntando nossas coisas Tem uma baguncinha aqui E vamos tá indo pra lá Chegar lá, nós volto com vocês Valeu Chegando a ponte Chegamos e pegamos Respeita a lenda Vamos ver o que que é, galera Mandizão, ó lá O tamanho do bacana, véi O tamanho do bacana, véi Eita, louco Mandizão, galera Chama que ele vem Valeu a pena, hein, galera Parece ser uma banana grande Grande Baixa Olha o tamanho do bacana, galera Olha isso aqui Valeu a pena ou não valeu? Valeu demais, você tá louco Aí, galera Vai pro frito Olha a alegria do homem, tio Você tá doido, não Coisa boa Valeu, galera Vamos ver se nós pegamos mais Bora Tá doido, seu menino Valeu galera, vamos pegar mais Já que está pegando, vamos pegar mais